Depois das Power Cubes E depois do Audio Cube A Lanterna Pela Alokakok Juventude Mais um vídeo, mais um produto Alokakok E hoje A segunda versão É a correr o crowdfunding Da Flashlight Em que o slogan é Mais do que uma ferramenta Vou abrir agora então Aproveito para informar Que o link Para contribuírem para o crowdfunding Vai ficar na descrição Irem cá em baixo Traz também Este acessóriuzito Que é uma luz de presença À noite Aqui O cabo USB-C Atenção que a lanterna Carrega via USB-C E posso dizer que este cabo É muito resistente Não é de Kevlar Mas aqui Estes pormenores dos encaixes Que costumam Estragar-se com facilidade Este é muito resistente Vou olhar aqui Aqui a lanterna De dentro Enviado pela Alokakok Nosso obrigado Aqui o design O design parece um... É uma coisa Mas é muito prático A luz Podem ver Aqui diz Para segurar 2 segundos Ou 2 seconds Quando ficam a segurar Aumenta a potência Supostamente tem 2 modos Vai sair agora Está o projeto A decorrer Começou no dia 4 de setembro Da nova versão Em que eles querem Vão Não querem Vão Incluir melhorias Ao nível Da potência Da luminosidade Mais lumens Com vários níveis De intensidade 4 se não estou em erro Esta primeira versão São 2 pontos É o mínimo E o máximo Já agora Vou apagar as luzes Para verem O alcance Que isto tem E para além Das melhorias Da lanterna Isto vai ser Praticamente igual Tem aqui uns Por nós diferentes Vão Desenhar também Acessórios Para além deste Que esta é a luz de presença Que basicamente É para porem ao lado Da mesa de cabeceira E dá assim Este efeito Agora aqui Vou apagar novamente A luz Faz assim Este efeito Para além disso Vão Desenhar E projetar E enviar Para quem Selecionar Essa opção Um suporte Para a bicicleta Para a bicicleta Com encaixe Muito fácil Simples Tirar e pôr Mais Um canedeiro De mesa Em que vocês Depois encaixam Que ele tem uma cúpula Depois podem ver No projeto Vocês depois Com a altura Conseguem regular A amplitude De luz Uma mola Para encaixe Que serve De luz de leitura É outra das opções E também tem Uma espécie De uma guia Que vai até lá acima Que tem depois Uns encaixes Que fica tipo Para projetar luz Etc Com três São várias opções Diferentes preços O preço base São 22 euros Isto é uma tentativa De reinventar a lanterna Que tem que ir De muito tempo de uso Com As lanternas Dos telemóveis Funciona apidas Tem cor Branca Ou Cor amarela Depende da opção Que vocês escolherem É recarregável Em cerca de 12 horas Muito rápido É resistente Isto é Esta não sei Mas a segunda versão Será feito De alumínio Utilizado nos aviões Muito resistente O que é que eu posso dizer mais Pá Continuem a apoiar A Alokakok Comprei os produtos Da Alokakok Porque tem qualidade Nós já experimentamos Se não prestassem Também não estaríamos A recomendar Isto foi Oferta Alokakok Se não quiserem comprar Podem também deixar Um pequeno donativo Estão à vontade Nós não recebemos nada Por isso Vai tudo diretamente Para Alokakok Por este vídeo é tudo Fiquem à espera Também Este sim Segunda versão Ou não sei Vai ser um Também um crowdfunding Destes Earbins Fiquem atentos Vejam mais um vídeo Vai ficar aqui Portanto Se quiserem ou não Deixem o vosso like Subscrevam o canal Ativem o sininho Para receberem tudo Em primeira mão E eu fico à vossa espera No próximo vídeo E eu fico à vossa espera E eu fico à vossa espera E eu fico à vossa espera